Luiz, o Poderoso Chefão Quanto tempo falta para me esquecer Quanto vale um homem para amar você Minha profissão é sua e vulgar Quero um pagamento para me deitar Junto com você estrangular meu riso Dê-me seu amor que nem não preciso Oh, 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 oh Oh, 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 oh Luiz, o Poderoso Chefão Baby Nossa relação acaba assim Poga um caramelo que chegasse ao fim Na boca vermelha te mata maluca Pague meu dinheiro e visca sua roupa Deixe a porta a porta quando for saindo Você vai chorando e eu fico sorrindo Conte para as amigas que tudo foi mal Nada me preocupa de um marginal Oh, 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 oh Oh, 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 oh Luiz, o Poderoso Chefão O velho cruza soleira De botas longas, de barbas longas De ouro, do brilho do seu colar Na laje fria onde clarava Sua camisa e seu alforte de caçador O meu velho invisível Aforrai O meu velho invisível Aforrai Neblinado Vai no Em meu cérebro voa a luz do sol Amanita, matutina e transparente Cortina meu redor E se eu disser que é me enxafigo Você diz que é bem pior E pior do que planeta quando perde o girassol É o teço de brilhante nos dedos de minha avó E nunca mais eu tive medo da porteira Nem também da companheira Que nunca dormia só Um velho cruza soleira Bota as longas, barbas longas E ouro com brilho e seu colar Luiz, o poderoso chefão Na laje fria onde clarava Sua camisa e seu alforte de caçador O meu velho invisível Aforrai O meu velho invisível Aforrai Neve, natura e brilhante Em meu cérebro voa a luz do sol Amanita, matutina e transparente Nem te cortina meu redor E se eu disser que é me enxafigo Você diz que é bem pior E pior do que planeta quando perde o girassol É o teço de brilhante nos dedos de minha avó E nunca mais eu tive medo da porteira Nem também da companheira E nunca chove A cesta vai ser hoje Olha aí, pessoal A barra tá limpa Um advido que me fale assim Eu sou o seu décimo sexto, pai Sou pelo gênito do teu avô Primeiro curadeiro Ao covideiro das mulheres que corriam Sobre teu nariz Milhares respeito Pelo menos dinheiro Minha comida Pouco Não diga Esparto Um asteroide piqueiro Que todos chamam de terra Um asteroide piqueiro Que todos chamam de terra Luiz, o poderoso chefão E põe a ver se tem o olhar E quatro eros com ele em tua mão Cala de boca O companheiro vai embora De uma criação De outro jeito não se dissimularia A sua criação Foi o silêncio que habitou-se no meio Ele é um milagre do outro Um asteroide piqueiro Um asteroide piqueiro Que todos chamam de terra Um asteroide piqueiro Que todos chamam de terra Luiz, o poderoso ser fã De Criptónia, desce de oi Em quatro erros, prende sua mão Cala de boca, companheiro, vai embora de uma criança De outro jeito não se dissimularia a sua criação E foi o silêncio que habitou-se no meio Ele é a família, o fogo, a antiga espada e cor Um asteroide pequeno que todos chamam de terra 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 Um, dois, três, pensamos Diga quem escreve seu texto Youtube ponto com barra DJ Jonathan Quanto tempo um coração Leva pra saber Que o sinônimo de amar É sofrer Um aroma de amores Pode haver espírito É como ter mulheres e milhões E ser sozinho Luiz, um poderoso chefão Na solidão que passa Descansa O sentido da vida Encontrar O que pode ser um dia Felicidade Está Amor é feito de paixões Quanto tempo de parazão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar o seu segredo Sinônimo de amor É amar Luiz, um poderoso chefão Quando tempo um coração Leva pra saber E o sinônimo de amar É sofrer Um aroma de amor Pode haver espírito É como ter mulheres e milhões E ser sozinho Luiz, um poderoso chefão Na solidão que passa Descansa O sentido da vida Encontrar O que pode ser um dia Felicidade O que pode ser um dia Está Amor é feito de paixões Quanto tempo de parazão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar o seu segredo Sinônimo de amor É amar Luiz, um poderoso chefão